O labirinto do medo aqui no PKXD, noilão! Ah, labirinto do medo? Mas Kira, eu não queria passar por isso de novo não, que eu tenho muito medo, cara. Não, 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 você fez eu passar isso lá no seu canal, agora é a hora de passar aqui no meu canal, de desvendarmos o labirinto do medo, galera. Vamos ver se nós vamos conseguir escapar desse labirinto o quanto antes, não é isso mesmo, noilão? É, mas pra eu passar por esse novo Vai ter que ter muito like nesse vídeo Porque dá muito medo Então, galera, deixa muito like Com o meu roar aqui, ó Deixa o likezão Não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho E você tem a sua roupa preparada aí pro labirinto, Noylan? Eu tenho a roupa de Halloween Ah, eu também tenho uma roupa aqui que é igualzinho a você, ó Nada a ver Que nem é nítida a diferença Mas eu tenho aqui que é igualzinho a você, quer ver? Olha, ó, Noylan é esse daqui, galera E eu sou esse aqui, ó Nada a ver Eu acho que você tá precisando ir no médico do óculos, do olho É, tô zoando, tô zoando, Noylan Já estou prontinho Você tem uma roupa aí preparada pro labirinto do medo? Eu tenho, olha só Dá uma olhadinha na minha roupa fantasia do Halloween Ah, muito, muito top Noylan, vamos ver se a gente vai conseguir passar por esse labirinto, galera Eu espero que a gente consiga Então vamos logo entrando aqui Porque às vezes, Noylan, nem dá tanto medo assim, né? É, depende, depende Pra quem convive com o Noylan todo dia O que que é um medinho desse, né, galera? Um susto? Ah, para de falar porcaria aí Vamos entrar logo Ai, meu Deus do céu Cuidado É, se você pisar no olho desse moço aqui Ele briga com vocês Esse bicho mexe Eu vi ele piscando Ele pisca É o Geraldo Caraca, Geraldão, mano E eu tive que dar um nome pra ele, né? Depois de tanto susto que ele me deu Eu falei, ah, Geraldo, para É o olho do Geraldo O olho do Geraldo É isso aí Certo Vamos então entrar Onde você acha que pode ser, Noylan? Aqui tem uma abóbora Será que essa abóbora é uma dica? Eu não lembro como é que passa isso aqui, não É muito difícil Pera aí Ah, tô lembrando Aqui tem uma coisa nojenta E aqui O que que é isso aqui? O que? Fantasma! O que é isso? Fantasma, maluco! Eu já sei como que passa Vem cá Cadê? Onde você tá? Pera aí, pera aí Você viu que tem um fantasma aqui, Noylan? Pera aí, tô voltando Eu preciso Um dia Eu preciso fazer uma Uma experimenta que nem você fez Sobre essa mesa, Noylan Como é que a gente nunca fez isso? Verdade, verdade Você tem que fazer depois Deixa eu ver, deixa eu ver Mas é coisa de Halloween Então eu prefiro não fazer Olha aqui Vem cá, ó Dá pra gente olhar Dá pra pular aqui Ver o labirinto por cima E a gente sabe Passar mais fácil, ó Sério? Olha aí Aham, ó Mas não dá pra ver tanto Eu fiquei preso Ai, meu Deus Eu tô preso Eu também fiquei preso Cara, você prendeu a gente aqui, mano Socorro Pega o juice Toma o juice pra sair Pera aí Pera aí Vou ter que tomar um juice Você conseguiu? Consegui Pera aí Tomei o juice Agora a gente não pode roubar com o juice, né? É, não Não pode Mas dá um pulinho só aqui Pra você ver que dá pra ver o labirinto todinho Deixa eu ver, deixa eu ver Um, dois, três Só dá um pulo aqui, ó Ah, nossa Ele é enorme, velho Ele é grande Ele é grande Tá, pera, pera Vamos vir por aqui É, tá É aqui Aqui tá Aqui tá Ai, pera Eu vou aproveitar pra olhar de novo Aqui não tem nada Oxi Aqui só tem uma obra, Noylan Hum, vou levar uma pra casa Essa abóbora aí é de enfeite, ó Faz abóbora Acho que achei Achei o caminho Aonde tá? Aqui tem uma grade Se aqui tem uma grade Não é por aqui É Noylan, você tá preso? Você que tá preso Eu tô do outro lado Não, eu tô no lado livre Você tá no lado preso Não, aqui é livre também, ó Só que é livre só até É verdade, eu acho que eu tô preso Meu Deus, Noylan Ai, pera Como é que você chegou aí? Eu tô vendo a maior assombração desse labirinto, Noylan Ai, meu Deus Ela acabou de pular aqui na minha frente Para de ser mentiroso Você nem viu o que eu fiz, né? O que que você fez? Tava acabando meu poder Eu pulei Ai, você para, hein? Meu Deus, galera Tem um super monstro atrás de mim, Noylan Corre, corre Tem um super monstro O super monstro vai ser o pet que eu vou pegar agora Você vai ver O que? O pet que eu vou pegar para te dar uma mordida Não, não vem, não Mentira, mentira Tô brincando Parei, parei É por aqui Ah, tá bom Cheguei, ó Cheguei Cheguei no final, finalíssimo Mas pera aí Parei Tem outro caminho que a gente não seguiu lá no começo, Noylan Que caminho? É um caminho aqui, ó Esse caminho aqui, ó Eu tô Eu tô Ali já era o final ou não? Não sei, não faço ideia Tem um caminho aqui, ó Deixa eu ver Será que esse caminho aqui Ah, era a prisão que você tava Por que você não me avisou antes? Quem tá preso agora, hein? Ah, porque eu queria tirar onda com sua cara também Não, não Você me trouxe pra prisão, mano Sim Tá, é por aqui Vem pra cá Vem aqui Beleza Passa aqui Tchauzinho, Noylan Cheguei Cheguei no final, finalíssimo Não Não, não, não Não é possível Cheguei primeiro que você Já tô aqui no final de todo Eu quero ir junto Eu quero ir junto Tá bom, então Isso era pra me assustar? Ah, como é que você não me assustou? Ah, é que eu sou muito bonito e não dá pra assustar, né? É, até parece que não dá, viu? Até parece Até parece Caramba, o que que tem aqui? Eu não sei Não faço ideia Será que isso aqui é um altar de alguma coisa? Altar de que? Deixa eu ver Meu Deus, uma banheira Sim, é, altar pra fazer magia Vem cá Calma, aqui tem outro lugar Cadê? Que é essa, Noylan? Que magia é essa? É a magia do inscrito no canal Eu vou fazer a magia e você vai ganhar 20 inscritos agora no canal Cadê então? Faz a magia aí, prometo Salabim? Se inscreve no canal do meu amiguinho Pronto E a galera toda que não se inscreveu, a gente se inscreveu agora É, isso aí Ó, Noylan, vamos embora desse labirinto logo Já deu nossa hora A gente já chegou no final Agora o prêmio é... Seu Kira não faz... Ah, não Não é pra dizer que você caiu nesse truque, velho De novo Noylan, que negócio é esse? Que que? Volta aqui Não é por aqui que passa Esse caminho é troll, lembra? Ai, meu Deus, eu agora vim pro começo, eu vou ter que voltar tudo de novo? Sim Hambúrguer, ali tem hambúrguer ali Hambúrguer, onde? Cadê? Cadê? Não tem hambúrguer nada Agora você vai ter que ir comigo Você vai fazer eu passar tudo isso de novo Ah, não Ah, não Agora você se lascou Ah, não, é aqui não Mentiroso, meu É por aqui, é por aqui E chegar por último É a mulher do padre Ih, então eu não sou mulher, não Você é mulher, você é mulher do padre Olha só Ou não Olha só, vem cá, vem cá, vem cá Pulei Agora lembrei Tem que subir aqui E pule aqui Ai Não, não, não Quem é a mulher do padre? Quem é Quem é Eu falei Era quem chegava primeiro Ou era a mulher do padre? Quem chegava Oxe, não 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 Galera, chegamos aqui no final Do labirinto do medo O medo Esse labirinto aqui, Nóela Pra quem vê você tudo de fichinha, mano Ah, você tem Pra querer Podia ser mais original, né, amigão Beleza, beleza Ó, vamos tentar subir aqui Pra gente ver o labirinto completo por cima Ué, a gente tem que usar um juice Eu acho que se usar um juice é melhor Verdade Vamos usar um juice, então Deixa eu pegar aqui Pra galera ver como é que o labirinto inteiro por cima Eu espero que vocês tenham gostado, galera Se vocês gostaram Deixa o like Não se esquece De se inscrever no canal E ativar o sininho E eu vou tentar sair aqui por cima Um, dois, três E... Ah, não deu certo É nóis, galera Valeu Tamo junto E dá um tchauzinho Noilinha Tchau, pessoal E... Falou Uh, 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 uh Obrigado.